A CIDADE NO BRASIL Brilharam por nossa terra em busca de liberdade Clamaram por igualdade contra o império e suas tramas Quando entre o Visconde e a Mariana Nasceu um amor de verdade E a paixão que nos invade na dança que nos hermana Vem do Gil e da Ana que sonham com a união além Os bailados, os bailados são do Adriano De bem que percorreu nossa trilha E nessa epopeia farroupilha com todas raças e cores O povo se junta aos senhores em um novo tempo de glórias E para continuar a história com muito amor e afeto Assistam os charqueadores da União Gaúcha João Simões Lopes Neto A CIDADE NO BRASIL